Eu sou o Marques. Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marques. Eu sou o Caramelo. Eu sou a Camila. E hoje, para falar com a gente, a gente convidou a Paula. Paula, você quer se apresentar, por favor? Oi, eu sou a Ana Paula. Eu sou pós-doutoranda aqui do Departamento de Ecologia e B da USP. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado com evolução aqui também no Departamento de Genética da USP. Então, a gente está com uma pessoa ultra-gabaritada para falar sobre os processos evolutivos em geral. E é exatamente sobre isso que a gente vai começar a tratar nesse episódio. A gente vai falar um pouquinho de evolução, um pouco de processos evolutivos. E a gente escolheu um processo especificamente para trabalhar, que é o de deriva genética. Mas antes de partir para a nossa pauta, vamos fazer aquela divulgação básica das redes sociais? Bora! Então, se você quer nos encontrar na interweb da vida, estamos em todas praticamente com a Lociência. Barra Lociência, arroba Lociência, hashtag Lociência, qualquer underline, underline não. Mas C2 da Lociência. É. E aí a gente está lá. Você pode encontrar a gente no Facebook, Instagram, Twitter, Patreon. Calma, aí é outra coisa. Não é rede social. Ah, não, desculpa. É uma rede social. Você entra lá e você paga um pouquinho. Bom, já a Caramelo falou nisso, aproveitando. Se você quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso projeto, a gente está em duas plataformas de contribuição financeira, coletivas, que são o patreon.com.br lociência e o apoia.se.br lociência. Além disso, se você quiser ajudar o projeto a continuar crescendo, divulga o podcast para outras pessoas e dá uma votada, as estrelinhas, as famosas estrelinhas nos agregadores de podcast para a gente continuar aumentando a relevância em todos eles. Principalmente no iTunes. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, alociência.com.br. Bora para o episódio? Bora. Bora. Então, para começar o nosso episódio, já que a gente vai trabalhar um pouco de evolução, acho que é importante a gente falar, antes de mais nada, o que é evolução. E o que seria, então, evolução? É uma questão de melhora dos organismos ao longo da vida? É um pokémon evoluindo? Como a gente pode definir, mais ou menos, evolução? Bom, evolução é mudança das populações ao longo do tempo, ao longo das gerações. Então, como que uma população está mudando ao longo das gerações? Essas mudanças, elas ocorrem por vários processos, dentre eles o processo de seleção natural, que é o processo que a gente aprende lá no ensino médio, o Darwin, o que todo mundo costuma lembrar quando fala de evolução. Seleção natural é quando essa mudança ao longo do tempo ocorre para aumentar uma característica que traga alguma vantagem para a população. Então, por exemplo, a girafa que quer comer a folha da árvore mais alta, então as girafas que tinham o pescocinho mais alto foram sendo selecionadas, as outras morriam, essas deixavam mais filhos, sobreviviam melhor, o pescoço maior, e vai aumentando o pescoço da girafa ao longo das gerações. Isso é seleção natural. E um outro processo, então, que é o processo que é o tchando desse episódio, que é a deriva genética, é quando essa mudança acontece aleatoriamente. O acaso faz com que haja mudança de uma geração para outra numa população. Excelente. Então, significa basicamente que evolução não é sinônimo de seleção natural. Acho que esse é o primeiro ponto importante do episódio que a gente precisa tratar. Como a Paula falou, evolução é mudança ao longo do tempo numa determinada população. E tem vários processos que vão causar isso, dentre eles a seleção natural, como ela já explicou. Mas, o que a gente vai trabalhar hoje é a deriva genética, ou deriva gênica. Acho que é importante a gente falar até como que surgiu a ideia desse episódio, né? A gente estava conversando há algum tempo, eu e a Camila. Muitas vezes a gente vai falar de evolução, e a gente acaba trabalhando com o conceito de seleção natural quase como sinônimo de evolução, ou como o processo mais importante, de alguma forma. E não é bem assim. Acho que tem... Acho não. Tem vários processos que são importantes, dependendo de como a população se desenvolve, tem alguns deles que se destacam mais ou menos. Acho que essa ideia surgiu particularmente no episódio de cuidado parental, e também foi um tema sugerido pelo Lucas Fagundes, depois que a gente gravou esse episódio. Então, daí surgiu a ideia de falar sobre deriva genética. Isso. E até pra gente evitar clichês selecionistas, e evitar tratar evolução puramente como seleção natural. Como a gente acaba fazendo no ensino médio, e às vezes na graduação, e até na pós-graduação. Então, vamos começar, já que a gente falou um pouco de evolução, a gente definiu um pouco a evolução, e a gente vai tratar de deriva genética, como que a gente poderia definir um pouco o que é deriva genética? Então, a deriva genética é isso, né? A mudança de uma geração pra outra é ocasionada pelo acaso. Então, e uma coisa importante, né? Que pra evolução acontecer, por qualquer mecanismo, essa mudança tem que ser genética, né? Então, tem que ser transmitida de uma geração pra outra. Não importa se essa mudança não for genética, ela não é transmitida pra próxima geração, isso não é evolução. Então, a deriva genética vai ser essa mudança quando, por sorteio aleatório das diferentes variantes genéticas dentro de uma população. Então, se você tem lá quatro quatro indivíduos na população, um desses indivíduos é azul e todos os outros são amarelinhos, por acaso, você pode formar a próxima geração só com indivíduos azuis. E aí, isso seria a deriva. Ou seja, o azul não tinha vantagem nenhuma, o amarelo não tinha desvantagem naquele cenário, mas, ao acaso, permaneceu uma determinada característica. A gente pode pensar, então, que o nome já diz um pouco, né? Se a gente pensar que está à deriva, na verdade, ao acaso, está te levando pra algum ponto. Certo? Certo. E acho que, antes da gente adentrar as principais questões relacionadas à deriva genética, acho que tem alguns conceitos que são importantes da gente mencionar e trabalhar com mais calma. A Paula falou um pouco da questão genética e vai ter um elemento específico que a gente vai repetir algumas vezes, que é o alelo. A gente vai falar um pouco de gene também, mas acho que alelo ou variação alélica vai ser um termo bastante repetido. Como que a gente poderia pensar, antes da gente começar a usar esses termos, como que a gente poderia pensar numa definição geral para alelo? Alelo são pedacinhos do DNA, né? Que são variantes genéticas dentro de uma população. Então, por exemplo, ele pode ser desde uma coisa que está determinando uma característica fenotípica, né? Mas ele pode ser simplesmente um nucleotídeo no DNA. Então, são variações genéticas. Ótimo. Que vai trazer uma determinada característica, né? Não necessariamente, porque pode ser simplesmente neutro, né? Neutro no sentido de que é diferente o DNA, mas ele não se expressa no nível fenotípico, né? No nível... De aparência. Aham. Ah, legal. Então, agora indo mais especificamente para a deriva genética, um ponto que é bastante importante quando a gente está trabalhando deriva é a questão do tamanho populacional. O que que, já que a gente está falando de um processo que é ao acaso, que não tem uma seleção implícita nele, por que que o tamanho da população influencia tanto a questão ou tem uma relação tão estreita com a deriva genética? Bom, é... Deriva, ela... É um evento estocástico, né? Então, quanto menor a tua população, maior a importância desse sorteio. Então, por exemplo, se você tiver uma população de quatro indivíduos, sendo que dois deles são azuis e dois amarelos, e você vai sortear, a chance de você sortear só indivíduos amarelos é alta, certo? Agora, se você tiver uma população de 200 indivíduos, a chance de você só sortear indivíduos amarelos na próxima geração diminui, né? Por isso que deriva, ela é um processo que ocorre em qualquer população, porque basta a população ser finita, né? A única forma de você não ter deriva seria uma população infinita, como todas as populações são finitas, né? Você tem deriva sempre acontecendo. Mas quanto menor a população, maior o efeito da deriva de uma geração para outra. Maior o efeito dos processos estocásticos na formação do que vai ser a variação genética da próxima geração. Então, por exemplo, uma forma com que se ensina a deriva genética, né? Na maior parte dos cursos de evolução é usando o sorteio de feijões. Você pega feijão preto e feijão marrom, né? Feijão carioca. E forma uma população de feijões pretos e cariocas dependendo da proporção que você quer ali. Então, se você quer uma população, por exemplo, uma população de 10 indivíduos, 5 pretos e 5 carioca. E daí, esses feijõezinhos, então, vão gerar os gametas deles, que são infinitos, gameta de cada um deles, que você vai sortear. Então, por isso, você vai fazer um sorteio com reposição, né? Você vai chacoalhar lá o teu saquinho da tua população, pegar um feijãozinho, daí é preto. Ah, então, vai ter um indivíduo preto na próxima geração. Daí, você devolve esse indivíduo lá, né? Porque você está dizendo assim, não, esse indivíduo já se reproduziu, mas ele tem chance de se reproduzir de novo. Então, vamos lá, vamos chacoalhar de novo, e pega, daí é um preto de novo, daí tem mais um indivíduo preto. Daí, você gera a tua próxima população com 10 indivíduos. E você olha qual é a proporção de indivíduos preto e carioca nessa próxima geração. Ela provavelmente vai ser diferente do que era da outra, simplesmente por causa desse sorteio. E se você repetir esse sorteio várias vezes, vai chegar um momento em que você vai ter sorteado só feijõezinhos pretos ou feijõezinhos cariocas. E esse momento, ele chega muito mais rápido quanto menor for a tua população. Certo? Quanto maior for a população, maior vai ser o tempo que você vai levar para sortear. É, porque se for pensar, a variação de diferença de feijões marrons e pretos, ela é proporcionalmente menor quando você tem muitos feijões. Então, por exemplo, se você sorteia um feijão marrom a mais do que o preto numa população de 100 feijões, é tipo 51% e o outro é 49%. Então, é 5,1... Não, é 51% e 49%. Agora, se você sorteia um feijão marrom a mais numa população de 10, aí já é 60% da população e 40% do outro. Então, é por isso que... Ah, por isso que... Existe a possibilidade das decimais ali, né? Não variar tanto quando você sorteia um ou dois a mais, né? Ótimo. Acho que ficou bem claro agora. Então, fica claro para a gente como a chance é muito maior numa população pequena de uma determinada característica se fixar... Mais rapidamente. Mais rapidamente. É, porque dado o tempo suficiente, se você não tiver nenhuma outra... Se você não tiver mutação ou outra coisa gerando variação na tua população, uma hora, simplesmente por deriva, porque a população é finita, vai ter fixação do alelo. Certo. Sempre. Agora, quando a gente faz graduação, a gente costuma ouvir bastante assim, ah, deriva genética é um processo que ocorre em populações pequenas e seleção ocorre em populações grandes. E, na verdade, isso é, em parte, verdade, né? É porque a... A importância relativa de deriva genética tende a ser muito maior em populações pequenas em relação à seleção. E, por exemplo, imagina que você está lá na savana e você é o leão mais bonito da savana, você tem a juba maior, só que você... Só existe um desse leão lindo, maravilhoso e perfeito, todos os outros são uns leões meia boca. A chance de esse leão, sei lá, tropeçar, cair e morrer é grande, certo? Agora, se você tiver cem leões lindos, maravilhosos, perfeitos, a chance de todos os cem morrerem ao caso é pequena. Então, seleção natural tem uma importância maior em populações maiores como um processo de... Eu gostei do seu exemplo de leão. Eu estava pensando agora em linkar, por exemplo, porque quando você fala de sorteio de feijão, por exemplo, você falou de levar mais tempo para fixar um dos dois alelos, certo? Isso vai depender muito da proporção de feijão preto e feijão carioca que a gente tinha na população inicial, que seria o efeito fundador. É. Certo? Só que assim, a gente está assumindo que a proporção é igual. Então, por exemplo, naquela nossa população de feijões, a gente tinha 100 feijões, sendo que 50 eram pretos e 50 marrons, e 4 feijões, sendo que 2 eram pretos e 2 eram marrons. Tipo, eram essas duas populações, uma de 4 e uma de 100 feijões. Agora, se a proporção for diferente, na população de 100 feijões tiverem 1 marrom e 99 pretos, obviamente, a chance de você perder aquele marrom é rápido, né? Você tem estimativa estatística para isso, né? Você espera que... Você consegue estimar quanto tempo você espera que o determinado alelo se fixe, dado o tamanho da população e a frequência dele na população. E eu acho isso muito legal você conseguir prever, por exemplo, qual alelo vai se fixar em quanto tempo de acordo com a proporção dele presente na população inicial. Eu acho isso muito da hora. Por que, Camila, que você acha tão da hora? Eu acho que eu sou controladora e eu gosto de previsões. Não, mas então você gosta de seleção natural, você não gosta de deriva. Exatamente, é isso que eu estou pensando. Porque a única coisa que você consegue falar com deriva é que tem uma chance tal de se fixar tal coisa em tanto tempo. Se você tiver um número infinito de populações, você consegue determinar com certeza quantas populações vão fixar tanto alelos ou outros. Mas dado que é uma só, você só pode falar em chance, em probabilidade, né? Então você não gosta de deriva, na verdade. É, porque é muito ao acaso. O vulcão entra em erupção e ele vai ser bem democrático. Ele vai matar todo mundo que estiver por perto. E aí se por acaso tiver só os indivíduos, sei lá, verdinhos por perto, matou os verdinhos. Aí provavelmente a próxima geração vai ter mais do indivíduo azul, sei lá. Derivou, ok. Mas não foi um processo controlado, foi bem ao acaso, o azar do verde que estava mais perto do vulcão. Certo? Não necessariamente, eu acho. Porque se for uma distinção de hábito, pode ter sido seleção. Mas só se os verdes estivessem aleatoriamente perto do vulcão. Aí seria... Mas se fosse uma questão de diferença de hábito entre os verdes e os azuis, seria seleção. Então tá certo. Então você gosta mais de seleção, né, C? Não é, C? Não sei. Eu gosto... Eu acho legal porque quando... Acho que foi um dos primeiros insights que eu percebi que nem tudo na vida tem um motivo, sabe? As coisas podem acontecer aleatoriamente. E eu acho que isso é muito bacana. É, isso é bem bonito mesmo. Ai, posso contar uma história? Por favor. Claro. Então, quando eu tava lá na graduação, alguns anos atrás, dois anos atrás, né? Eu tive aula com o professor e ele me deu um... E ele falou sobre um livro que é do Stephen Jay Gold que chama Vida Maravilhosa. Que é o livro mais fantástico do mundo que talvez eu devia falar naquela parte. Mas enfim, esse livro, ele... Se vocês não leram, leiam. É maravilhoso, é incrível. Ele que fez estudar a evolução. E ele fala... Toda a tese do livro é baseada no seguinte aspecto. O livro chama Vida Maravilhosa porque existe um filme de 1900 e bolinha que chamava Vida Maravilhosa onde um cara no Natal da família dele tipo, voltava no tempo e daí quando ele voltava no tempo uma pequena ação que ele fazia fazia tudo ficar diferente, né? Então, a ideia do Gull era falar assim, olha, se a gente volta no período cambriano, quando as primeiras organismos multicelulares complexos surgiram, se você tivesse tido talvez um vulcão que extinguiu ali e voltasse a fita do tempo, ela provavelmente nunca ia gerar a mesma fauna que a gente tem hoje, né? Então, assim, tipo, ia ser totalmente diferente. Os processos seriam totalmente diferentes, inclusive as sortes e as ares que fizeram as derivas do jeito que fizeram. É, por exemplo, talvez o macaco dominante não seria um macaco, né? Seria, sei lá, algum outro bicho. Isso é muito legal. Ou uma planta. É muito legal. Elas também existem. E a gente pensar que, de novo, né? A frase que eu soltei no episódio de ensino de evolução, que a evolução acaba sendo, precisa ser, na verdade, um exercício de humildade pra gente, né? Porque é um processo que tá aí, tá acontecendo e cada mudancinha que eventualmente ocorresse ou ocorra vai gerar mudanças maiores e derivas diferentes e até o processo de seleção natural também seria diferente dentro de um cenário que se muda. Então, no fim das contas, Camila, nada tá muito controlado, né? Não. Não. Por isso que eu sofro, sabe? As minhas crises de angústia têm um motivo. Você não consegue controlar nada. E aí, pensando na deriva, esse efeito todo que a Paula descreveu pra gente, principalmente com muita importância em populações de tamanho menor, tem alguns deles que ficam bastante marcados, né? Que é o que a gente chama, por exemplo, de efeito fundador. Como que funciona mais ou menos o efeito fundador? O que seria esse efeito fundador na deriva? Bom, o efeito fundador, então, é um nome que a gente dá pra quando uma pequena população funda uma nova população, né? Então, por exemplo, você imagina que você tem uma população de aves aqui no continente e elas vão colonizar uma nova ilha. Os indivíduos que vão colonizar essa nova ilha, eles são uma amostra de toda a variação genética que você tinha no continente, né? Então, o que vai acontecer? Ali vai ocorrer um efeito do fundador, vai mudar a variação genética rapidamente, né? Uma revolução genética, algumas pessoas até falavam, chamavam assim, de uma geração pra outra, simplesmente, porque você tirou uma amostra pequena de uma população pra gerar uma nova população. E será que a gente tem alguns exemplos disso próximos da gente acontecendo ou que aconteceram? Não, um exemplo clássico, né, que a maior parte dos livros, textos de evolução tratam quando eles vão falar sobre deriva genética é o sistema BO em humanos, né? O sistema BO é o tipo sanguíneo, né? Existem quatro tipos sanguíneos diferentes, né? A, B, O e AB, né? Então, são três alelos diferentes. E se você olhar pros indígenas, nativos americanos, né, os nativos americanos, a maior parte, mais de 90% dos nativos americanos, eles possuem o tipo sanguíneo do tipo O. E isso é um efeito, simplesmente, um efeito do fundador, né, das populações que colonizaram as Américas, né? Então, aquela população que chegou lá pela Beríngia era uma população pequena, que provavelmente tinha uma frequência aumentada de sangue do tipo O. Então, toda a população da América, das Américas, acabou tendo uma frequência maior do tipo O. E o mesmo a gente observa nos aborígenes australianos, né? A frequência do grupo sanguíneo de aborígenes, ela difere de uma ilha pra outra. Então, tem algumas ilhas que a frequência é muito alta de tipo A e outras tipo B, etc. e é simplesmente devido ao acaso ou à deriva genética e efeito do fundador atuando. Ou seja, quem chegou lá levou um alelo específico, foi se reproduzindo e esse alelo se fixou na população. É, e não tem nenhuma vantagem, né? Não existe nenhuma vantagem seletiva, né? E tem um outro efeito bastante famoso quando a gente fala de deriva genética que é o tal defeito gargalo, que tem a ver, que tem bastante a ver também com diminuição da população, certo? É, é uma ideia parecida com o efeito do fundador, mas é que em vez de você colonizar um novo lugar, o que acontece é uma redução drástica na população e quando você reduz a população drasticamente, você perde muita variação genética. Então, você tem um gargalo genético, né? Aí você perdeu essa variação, quando essa população se recuperar, ela vai ter uma variação genética menor do que ela tinha antes, né? vai demorar muito tempo pra ter bastante variação genética. Então, não é simplesmente que a gente diminuiu a população em iguais quantidades pros diferentes alelos, mas é que ao acaso a gente diminuiu uma característica específica. Não, não, houve a diminuição da população como um todo. Da população como um todo. Por quê? E isso é muito legal, porque assim, como que a gente enxerga isso, né? Porque a gente consegue, olhando pro DNA, a gente consegue saber se um gene teve ou não uma expansão, né? Tipo, se ele era subrepresentado antigamente, rapidamente ele é muito representado na população. Quando que acontece isso de um gene ser subrepresentado e daí de repente você tem muitas cópias desse gene? Acontece quando você teve uma redução muito drástica dessa população, né? Então, por exemplo, a população é muito pequenininha, daí ela começou a crescer de novo, não tem tempo suficiente pra você ter bastante mutação, então você vai ter pouca variação genética, certo? Só que uma outra forma de você ter isso é seleção natural, né? Porque seleção natural, o que acontece? Você perde variação genética porque uma característica, um gene, tá sendo selecionado. Então, como que você distingue essas duas coisas? É muito legal isso. Você olha pra vários alelos e genes, né? Então, você pega, sei lá, a população de chitas, é uma população que, sabidamente, ela tem pouca variação genética em todos os alelos. Então, todos os genes ou muitos genes que eles estudam, eles observam um pouco a variação genética. Isso é uma indicação de que provavelmente é um efeito demográfico, né? Que a população era muito pequena e agora tá crescendo. Agora, se você visse só num gene essa assinatura e os outros têm uma variação normal, né? Que não tem isso, daí você fala assim, ah, então, esse gene tá sob seleção. Isso é uma forma de você diferenciar se é seleção ou deriva no nível genético. É porque aquela, aquele que sobreviveu ao acaso, ele não é só, não sobreviveu só ao acaso por ser amarelo, ele sobreviveu ao acaso, mas ele é amarelo, ele é pequeno, ele é peludinho, e aí ele leva todas as suas características tudo junto. Então, a gente pode dizer que no fim das contas, existe uma grande relação entre os processos evolutivos que eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Cada um, a sua maneira, vai trazer mudanças pra população e vai depender do cenário e de sorte e azar e toda a questão gira em torno de populações mudando ao longo do tempo por razões extremamente diversas. É, uma pergunta que as pessoas me fazem sempre é tipo, porque eu falo que eu estudo evolução, né, evolução de esquilos. Aí todo mundo, mas esquilo evolui? E a ideia é essa, né, na verdade, tudo evolui, né, de uma geração pra outra você tá evoluindo, porque vai ter mudança. Seja por seleção natural, seja por deriva genética ou por qualquer outra coisa, entendeu? Você vai mudar, então isso é evolução, então ela acontece o tempo inteiro. E é legal, né, porque a gente tá falando bastante, a Paula falou agora, seja por seleção natural ou por deriva, e aí a gente poderia falar em mutação também ou imigração de uma população chegando em outra. Eu lembrei agora que na verdade uma vez fizeram uma atividade, uma disciplina da graduação com recém-entrados, né, com os caloros, e quando falava assim em evolução, eles nem chegavam a tratar a mudança em si como um sinônimo do processo de seleção natural, mas como um sinônimo de, como uma consequência na verdade de mutação só. Então assim, a deriva não só ela é esquecida por conta da seleção natural, mas também por conta da mutação, fica totalmente de lado. E é legal, porque a gente, acho que a noção de mutação que a gente tem, primeiro que é uma noção de uma mutação acontecendo isoladamente, sem os outros processos. segundo que a gente vê um pouco da importância da palavra mutação para o ensino médio, para a educação básica como um todo, a gente acaba superestimando uma das ideias. Eu acho que a palavra mutação recebe mais atenção também pelo apelo que a mídia faz, né, ou de quadrinhos mesmo, que usa a palavra mutação e sempre aparece, sei lá, manchas verdes aparecendo pelo corpo, aquela coisa de cientista maluco que sofreu mutação ao mexer com um produto químico. Então, acho que isso suscita mais na cabeça de muita gente por conta disso também. Então, mas isso é importante mesmo falar sobre porque tanto seleção natural quanto deriva genética eles são processos então que eles vão estar agindo sobre o que existe na população, né, então você tem que ter alguma forma de gerar variação. Se você não tem variação na população, você não tem como você ter evolução. Então, por exemplo, não existe variação para o número de nariz em humanos, todo mundo tem um. Então, não tem nem como seleção natural nem deriva atuar, entendeu? Porque não existe variação genética ali. Então, você precisa de ter alguma coisa que seja mutação ou seja fluxo gênico, né, que são a migração de indivíduos de uma população para outra que trazem variação. E pensando nas consequências da deriva, o que a gente poderia falar? Pensando que existe uma tendência, independentemente, como a Paula falou, independentemente se a população é grande ou pequena, existe uma tendência a determinados alelos se fixarem ao longo do tempo. Pode ser maior ou menor esse tempo, mas essa tendência ela existe. O que a gente poderia pensar como uma consequência dessa fixação alélica que ocorre na população? Que acho que esse é um ponto-chave, né, pensando em... É, então, se você não tiver nada mais inserindo variação no teu sistema, você vai acabar tendo uma população homogênea em algum ponto, né? É que você tem que pensar, por exemplo, no sentido de conservação. Porque a gente quer conservar, sei lá, a ararinha azul ou algum outro bicho que está super ameaçado de extinção. Muitas vezes, o que acontece é que a gente já caçou esse bicho ou já destruiu o hábitat tanto que a população ficou tão pequena que ela tem tão pouca variação genética que ela não consegue se recuperar. Porque você vai precisar de ter mutação e a mutação é um processo lento, né, pra você adquirir mutação. E daí, por deriva genética, você vai levar essa população à extinção, mesmo tendo um número que por fora você olharia e falaria assim, não, ela consegue se recuperar. Tem 30 ararinhas, 15 machos, 15 fêmeas, só cruzar um com a outra vai ter muitas ararinhas, né, mas não, não é assim, você precisava ter variação genética, senão você vai levar todo mundo à extinção. E pra qualquer processo evolutivo agir, no fim das contas, né, porque acho que a gente tem muita ideia de, ah, precisa ter biodiversidade pra seleção natural agir em cima de um ponto ou outro, mas a deriva também, né, como você falou, depende dessa biodiversidade pra levar a algum ponto, né, ainda que seja a deriva. Então vamos pro mundo dos exemplos da deriva, porque acho que é uma parte legal e acho que a gente não tem muito contato, porque fica tão fácil da gente pensar em coisas selecionistas por conta da escola e tal, que a gente acaba esquecendo, a Paula trouxe alguns já pensando no sistema BO sanguíneo nos Estados Unidos ou nas ilhas aborígenes, mas acho que tem alguns outros até de outras espécies. Então, por exemplo, que os emish, né, eles são todos, eles derivam todos de 400 indivíduos que chegaram lá na América do Norte, daí como eles têm essa religião deles, eles acabam caseando um com o outro e a variação genética é muito baixa, né, e um indivíduo que tava lá, ele tinha uma certa doença que é uma síndrome, né, então tem vários sintomas, mas um desses sintomas é que você tem polidactilia. Então é muito aumentada a frequência de polidactilia em emish por causa disso, simplesmente porque os fundadores da população lá na América do Norte, dentre eles um infeliz tinha polidactilia. Fixou esse bendito desse gene. É que é o gene pra você ter mais de cinco dedos, é isso? É. Eu acho que não é esse gene específico, é porque é uma mutação genética que causa mais do que só isso, mas dentre essas coisas que causa, a polidactilia é uma delas. Entendi. Tem um outro exemplo de deriva que tem a ver com a população sul-africana que por conta da colonização holandesa, a pequena parte tem a ver com o efeito fundador que a Paula explicou, que uma parte da população holandesa se localizou nessa região africana específica que é mais ao sul e levou os alelos relativos à doença de Hutchinton, que é uma doença neurológica e fez com que esse gene dessa doença acabasse se fixando o que aumentou absurdamente a quantidade de pessoas com a doença na população. Acho que é outro exemplo e esse mais grave do que a polidactilia até, né? Se a gente pensar... E é uma doença dominante, né? Huntington é uma doença esquisita porque ela é dominante, né? Isso significa que se você tiver o alelo você vai expressar isso, né? E é uma doença que ela é debilitante, né? A pessoa acaba morrendo disso. Só que ela só se expressa depois que passou a idade reprodutiva da pessoa. Então, se ela se expressasse antes o indivíduo que tivesse a doença ele não ia conseguir se reproduzir então ela ia ser facilmente limada da população, né? Tipo, de uma geração pra outra você já não teria mais Huntington. Mas como ela só se expressa depois a gente tem Huntington na população. É interessante isso, né? Então nesse caso até a gente pode dizer que a deriva foi um processo que se sobrepôs ao da seleção, né? Porque a seleção ela tá totalmente ineficiente tá de mãos atadas nesse caso. É, não existe seleção, né? Porque todo mundo tá se reproduzindo normalmente, né? É. E se fixar esse gene dominante acabou. Se todo mundo for azão, azão já era, né? E vai continuar reproduzindo. Azão alguma coisa, né? Você pode ser azão, azão ou azão, azinho que é dominante. Você tem exemplo em bicho também de forma geral alguma coisa? Eu consigo pensar por exemplo uma coisa que é muito comum e que tem toda uma área da biologia que trabalha com isso é filogeografia, né? Olhar pra variação genética neutra, né? Então é a variação que não tá sobre seleção pra ver se isso te conta um pouco sobre o que aconteceu com essa população e conta muitas coisas, né? Você consegue saber se ela teve uma expansão uma retração, né? Se aconteceu alguma coisa ou não ao longo de milhares de anos nessa população e uma assinatura muito clara em bichos florestais é que você tem uma diminuição da variação genética muito pronunciada no último máximo glacial porque eles todos diminuíram a população então talvez obviamente se você for analisar uma espécie de clima frio você vai ter uma expansão nessa época, né? Como a gente disse dado o tempo suficiente sempre um alelo vai acabar se fixando né? Então você tem dois alelos lá mesmo que sua população tem um milhão de pessoas dado o tempo suficiente um desses dois alelos vai se fixar na população por causa disso a gente consegue pegar os genes de qualquer população e a gente consegue estimar qual que foi o ancestral comum mais recente desse gene, né? Então se a gente olhar para o DNA mitocondrial humano então mitocôndrias são aquelas organelas que a gente tem na nossa célula que tem DNA e essa organela ela só é passada pela tua mãe, né? Então todas as mitocôndrias que você tem você recebeu da tua mãe então é só linhagem materna se a gente olhar as mitocôndrias de todos os humanos hoje em dia a gente consegue estimar o ancestral comum dele mais recente há cerca de 200 mil anos atrás então assim todo mundo que existe hoje tem o DNA mitocondrial derivado de uma única mulher que viveu há 200 mil anos atrás e que é conhecida como Eva mitocondrial e a gente pode fazer isso para qualquer pedaço do DNA né? qualquer cromossomo então se a gente fizer isso para o cromossomo Y que é aquele cromossomo o cromossomo sexual que define machos em humanos a gente vê que todos os homens que vivem hoje em dia eles são derivados de um único ancestral comum que viveu também acho que um pouco mais acho que 500 mil anos na África né? todo mundo descende desse único homem esse era o único homem que existia naquela época? não, não era né? tinha muita gente mas por acaso né? todo mundo acabou tendo a variante alélica desse indivíduo e uma coisa interessante então é que o Adão e a Eva nunca conviveram fala Camila é que você falou de outro exemplo e acho que é um exemplo bem famoso que tem são os dos guepardos né? as cheitas elas tem um sistema reprodutivo diferente que elas as fêmeas são bem menos promíscuas do que em outras espécies de felinos ou de mamíferos por exemplo isso já leva uma menor diversidade e elas sofreram uma grande redução populacional então seria tipo um efeito gargalo em aproximadamente 10 mil anos atrás isso levou a uma grande perda de diversidade e hoje elas estão bastante ameaçadas de extinção de acordo com o site do fundo de conservação das cheitas ela já está extinta em mais de 20 países a população de cheita era mais de 100 mil indivíduos em 1900 e hoje está em menos de 8 mil dado isso que ela falou você teve já esse gargalo genético há uns anos atrás que já diminuiu a variação genética dessas cheitas então já é mais difícil para ela se recuperar para ela se reproduzir porque ela tem pouca variação genética e ainda tem caça perda de hábito tudo a pobre coitada realmente está no bico do corvo é legal isso acho que mostra um pouco da importância da gente entender a evolução de outros organismos para pensar em conservação acho que muitas vezes pelo menos na sala de aula isso é bastante frequente para que a gente vai estudar a evolução de outros seres como se não bastasse isso ser muito legal acho que para a gente conseguir garantir a nossa relação com os outros organismos que vivem no planeta a gente precisa entender quem está ameaçado e de que forma e isso tem tudo a ver com os processos evolutivos dos últimos das últimas centenas de anos milhares de anos que eles foram sujeitos sujeitos que eu estava lendo na revista FAPESP hoje e aí estava lá falando da diminuição drástica da população de bugios aqui em São Paulo por causa da febre amarela e se você pensar ok, eles foram selecionados morreram pela febre amarela mas os poucos que sobreviveram tem gente matando então a gente está fazendo aumentando esse gargalo e não deixando os indivíduos que estão que tem imunidade ou sei lá que desenvolveram isso que sobreviveram a febre amarela porque a gente está matando então vai sobrar nada e você tem que pensar assim você está selecionando está certo você falou certo você está selecionando aqueles que são resistentes para a febre amarela mas isso é uma das características dentre os bugios você está reduzindo a população então para várias outras características o que está acontecendo é deriva entendeu? é, então vai sobrar aquele que for sei lá que sobreviveu a febre amarela legal só que sei lá ele é muito ruim com as mãos esse gene de muito ruim com as mãos se for passável ele vai vai sobrar uma população é, ele vai ter vai que sobrou cinco bugios um quinta população é muito ruim com as mãos e vai passar isso para frente já era já era a gente vai ter bugio ou não às vezes ele consegue às vezes ele tem outras coisas boas é é que você não precisa ser o melhor, né você só tem que ser melhor do que o teu vizinho não precisa ser tão bom assim às vezes o cara é bem média bom, então a gente discutiu bastante a gente falou um pouquinho de evolução de forma geral falamos sobre citamos alguns alguns dos processos que possibilitam a evolução e descrevemos mais detalhadamente deriva gênica ou deriva genética os principais efeitos que ela pode causar numa população demos alguns exemplos e acho que a principal ideia do episódio como a Paula falou acho que ela foi passada a ideia de que então evolução e seleção não são sinônimos acho que então ficou bem completo acho que fica legal esse episódio inclusive para professores que queiram usar para pensar algumas estratégias de ensino de deriva ou até para repensar a forma como ensina a seleção natural às vezes como sinônimo de evolução para a gente começar a mostrar que evolução é muito mais no fim das contas e aí eu queria aproveitar então para agradecer a Paula foi muito legal a participação aqui acho que trouxe muita ilustração de como a deriva pode funcionar e do que é deriva de fato acho que saí gostando um pouco mais da deriva acho que vou diminuir meu selecionismo agora daqui para frente obrigado pelo convite então vamos para o nosso disco de ouro vamos bom a minha dica cultural ela vai mais no sentido de ensino de evolução mesmo acho que eu até poderia ter falado no outro episódio é um link de um site que tem bastante bastante conceitos relacionados à evolução então ele é bem útil para quem quer estudar evolução de uma forma mais leiga porque ele parte até de definição de evolução o que é microevolução especiação e tal e ele fala de processos evolutivos de uma forma geral é bastante detalhada e bastante precisa então eu vou deixar o site na postagem e eu acho que ele é bem útil inclusive para professores que estão pensando suas sequências didáticas na parte de evolução acho que isso pode ser bastante proveitoso então essa é a minha dica Camila você quer dar a sua dica? a minha dica é que vai ter uma exposição aí no Museu Catavento que chama Lugar de Mulher na Ciência agora no dia para o mês de março assim por conta do Dia Internacional das Mulheres vai começar com a exposição Marie Currie e vai do dia 1º ao dia 18 de março eu não vou estar aí mas acho que é legal a dica eu iria se eu estivesse essa é a minha dica você já tem uma dica? tenho uma é uma dica meio golpe é meio golpe você já fala que é golpe é uma dica meio golpe eu antes da gravação eu cheguei atrasado queria deixar desculpas ao convidado as pessoas que estão aqui as pessoas que não estão aqui é o cara publiciza tudo bem mas porque eu estava assistindo o ensaio aberto da USP a Orquestra Sinfônica da USP quer dizer que você estava no lazer e chegou atrasado vai ter reunião de balanço depois é que eu cheguei eu cheguei eu olhei e falei ah começou meio dia e meia eu olhei o programa e falei tem 3 músicas vai ser rápido vai ser rápido só que eram orquestras o cara está acostumado a ouvir só musiquinha de um minuto era uma ópera 3 óperas completas foi uma experiência bem legal nunca tinha ido ver eu acho uma orquestra realmente séria sério? é e eles se apresentam uma vez por mês na USESP que é a Orquestra Sinfônica aqui de São Paulo lá na Sala São Paulo e um dia antes eles fazem uma aberta aqui na USP então é só chegar foi lá naquele centro de convenções novo que parece um shopping center dentro da USP perto da faculdade de economia que é a fé que é outro shopping center que é outro shopping center mas ele não tem tantos andares tá maravilha eu gostei da sua dica Caramelo embora ela tenha sido a causa do seu do seu atraso valeu a pena então valeu valeu Paula? bom a minha dica é o é o livro Vida Maravilhosa né do Stephen Jay Gold que eu acho que é se você quer entender um pouco de evolução e de como que o acaso influencia a evolução esse livro explica isso de uma maneira brilhante e na verdade qualquer coisa que você puder ler dele é incrível porque ele era um dos maiores divulgadores de ciências que já existiu na face da terra de fato e ele escreve muito bem acho que é bem didático inclusive pra curiosos assim não só pra biólogos né bem legal então é isso Paula muito obrigado novamente pelo episódio e bora pra caixa de mensagens bora bom muito muito legal o episódio muito legal a participação da Paula acho que ficou bastante claro a ideia de deriva genética eu fiquei bastante particularmente eu fiquei bastante feliz com o episódio porque eu imaginei muito professores utilizando esse episódio pra se formar pra uma aula sinceramente quando a Paula tava falando sobre exemplos e quando ela tava falando do saco de feijão feijão carioca e feijão preto eu imaginei bastante um professor conseguindo montar uma sequência didática ainda que de uma forma bem rápida porque deriva genética não é uma parte muito abordada quando aparece aparece no ensino médio mas eu acho que é legal a gente ter essa ideia do podcast como formação de professores também acho que ficou bem útil nesse sentido compartilhar umas metodologias ideias sempre importante né bom enfim a nossa primeira mensagem foi recebida no e-mail que é o contato arroba alocencia.com.br e ela é do Adriano Cubas e ele diz assim acabei de ouvir o episódio porque temos sotaque que é o nosso episódio 20 e gostei muito as explicações foram muito além e isso que me surpreendeu de apenas dar uma razão para o sotaque moro no interior de São Paulo em Serquilho identifiquei-me com a apresentação da diferença de sotaque entre paulistas e paulistanos sempre observo como alguns interioranos falam arrastado não só puxando R como trocando L pelo R vou ouvir de novo e mais uma vez pois é impossível absorver toda a informação passada de uma vez parabéns a mestra Carolina de fato a Carol mandou muito nesse episódio ela sabe muito a respeito da matéria e dos assuntos relacionados tenho curiosidade quanto as línguas do extremo oriente mandarim japonês e ela lançou alguma luz sobre a pronúncia do mandarim vocês citaram também o grande sertão veredas como um dos maiores romances do Brasil concordo conheci Guimarães Rosa através de Sagarana outro episódio que gostei muito e vou ouvir e reouvir de novo é o 33 decifrando a terra parabéns pela divulgação científica que vocês fazem o Alociência está entre os melhores podcasts do gênero na internet caramba fiquei lisonjeado arrepiei arrepiei-me com essa massagem imaginária muito bom muito legal saber que o episódio só está continua fazendo um sucesso gigantesco é um episódio que a gente gosta muito particularmente e acho que a ideia de reouvir episódios também é bem legal porque esse episódio 33 por exemplo do Cifrando a Terra é um episódio muito bacana e que ficou com bastante conteúdo então mesmo quando eu fui ouvir eu falei nossa acho que tem algumas partes que eu gostaria de ouvir de novo porque a Bia que participou ela sabia bastante coisa sobre a formação da terra e é uma área que a gente acaba aprendendo bastante quase nada na faculdade a gente tem uma matéria que é geologia e paleontologia junto então fica bem corrido e a gente acaba esquecendo é de fato muito obrigada pela sua mensagem Adriano e só uma dica aqui para você você que falou que gostou de falar de Guimarães Rosa e gostou muito de Grande Sertão Veredas vai ter uma exposição sobre Guimarães Rosa na USP São Carlos até o dia e perdi até o dia 27 de abril então é uma exposição de fotos que conta a história de Guimarães acho que é válido para você se você conseguir bom a nossa próxima mensagem na verdade foi um contato que a gente teve no Twitter do Thiago Mota que ele falou que inspirado também no nosso episódio 20 de Sotaque ele resolveu trabalhar e construir um episódio no podcast dele que é o Spin de Notícias do canal Deviante que ele fala sobre diferenças anatômicas de primatas fala e matemática então um abraço para os nossos colegas do canal Deviante que faz também o SciCast e ficamos curiosos vou ouvir vou ouvir em breve é muito legal saber que um episódio nosso gerou episódios de outros podcasts né pois é agora a gente está lá nas referências também é olha aí bacana e o último e-mail que a gente vai ler nesse episódio veio da Beatriz Porfiro e a primeira coisa que me chamou atenção nesse e-mail que é excelente é que o título dele o assunto dele é onde está o Gollum começou muito bem já quando eu li esse título eu já comecei a ler o e-mail feliz eu já imaginei o que o Gollum com uma toquinha listrada óculos redondos se escondendo em meio a multidão facilmente a gente deve imaginar o Gollum fazendo isso dá mesmo ela começa o e-mail assim Oi gente estava morrendo de saudade de vocês aproveitaram bastante as férias? aproveitaram bastante as férias? eu aproveitei bastante as férias eu depende o que quer aproveitar se eu fui feliz não fui feliz mas utilizei para escrever a minha qualificação cara essa foi uma as férias que eu aproveitei bastante consegui viajar estou muito feliz mas deu certo caramelo qualificação? eu entreguei estou marcando a data da defesa ó que maravilha Camila você aproveitou bastante as férias? eu trabalhei normal aqui não tem férias né? então só eu aproveitei Bia só eu aproveitei bastante as férias o Arnone eu sei que quase não teve férias também é isso né galera aproveita quem pode ela continua no e-mail dela antes de tudo quero dizer que estou super feliz por vocês estarem convidando mais mulheres para os episódios é legal demais sério é acho que a gente na verdade sendo bem sincero e fazendo a nossa minha culpa aqui acho que a gente tem uma uma falha em certa medida né que a gente a nossa representação de mulheres ela é baixa a Camila é a nossa única mulher da equipe a única mulher fixa na equipe e a gente embora não seja a mesma coisa como a Camila já falou algumas vezes a gente tenta em alguma medida assim colocar um band-aid nesse problema trazendo convidados mulheres obviamente não é a mesma coisa mas a gente realmente tem que ficar atento com essa questão é inclusive agora em março a gente acabou de lançar esse episódio com a Paula que vocês acabaram de ouvir e o próximo é com uma mulher também e uma retorno retorno de uma mulher o retorno o retorno da Jedi chuta aí quem você acha que é só não chuta a pessoa de fato e aí é legal que a Bia dá uma um resumão sobre os últimos episódios e aí ela fala sobre o episódio 33 como assim as camadas da terra não são divididas regularmente é de fato não são né ela minha vida minha vida toda foi uma mentira mas parando pra pensar é bastante ridículo mesmo acreditar que as camadas são divisões regulares é não é tão perfeitinho né de fato às vezes a gente se dá conta só quando a gente ouve por fora né faz parte Bia a gente sempre acredita em umas coisas que não tem nada a ver depois que a gente se toca que não fazia muito sentido é a mesma coisa quando a gente começa a ver célula aqui no 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 ebay e vê que elas não são coloridas é exatamente como o complexo de gorge não é roxo me tocou o dano é laranja e não é um sinalzinho de wi-fi bonitinho né exatamente como o núcleo é tão pequeno sobre o episódio 34 acho super legal isso de incentivar curiosidade nas crianças no dia a dia porque não dá mesmo pra contar somente com a escola esses dias eu busquei meu sobrinho de 4 anos na escola e ele estava me contando que tinha muitas abelhas no parque que ele foi com a mãe e tal daí ele disse que queria matar todas e eu juro pra vocês que só respondi que se ele matasse todas não ia mais ter florzinhas bonitinhas pra gente ver mas a partir daí ele fez um milhão de perguntas sobre as abelhas e agora está muito preocupado com o sumiço delas me sinto muito caramelo dizendo isso mas é muito legal esse momento de singela curiosidade da parte deles realmente é conversar com as crianças é sempre bom você senta ali e aí ela vai falar uma coisa que você vai achar bobo bonitinho mas que no fundo ela está pensando em alguma coisa ela não está só sendo boba e bonitinha as crianças elas têm muito a nos dizer e a nos ensinar então é só a gente aprender a ouvi-las sobre o episódio 35 ela fala assim sobre esse episódio eu só gostaria de perguntar uma coisinha pra vocês e ficaria feliz se pudessem me dar suas opiniões bem existem vários desenhos e programas com a premissa de divulgação científica voltada pra crianças que tratam tanto de biologia quanto física química arqueologia etc o show da luna que é brasileiro e bem bom Cid o cientista Andy e as aventuras com dinossauros entre outros falam sobre botânica astronomia leis de Newton anatomia genética etc mas nunca sobre evolução queria saber de vocês se vocês acham que isso é problemático de alguma forma porque por mais que a criança ou adolescente cresça assistindo isso e aprendendo coisas que não são tão diretamente ligadas à evolução a lacuna da explicação por esse meio ainda existe e como vocês disseram não é sempre não é sempre que o professor vai conseguir passar a mensagem do jeito que se deveria e talvez aí surja o deus das lacunas logo cedo e ainda mais se a criança crescer em um lar religioso como foi o meu caso é de fato acho que isso acaba sendo um problema acho que pensando na evolução como elemento de eventualmente como cultura ou coisa de divulgação acho que ela é bem deixada de lado possivelmente também por desconhecimento da importância que ela tem para a biologia acho que a biologia ainda vive muito um momento onde esse tipo de divulgação por desenhos e tal ele ainda vive muito uma questão enciclopédica que é legal você ter a ideia do bicho que corre mais rápido da planta que cresce mais da bactéria que sei lá mais diferente enfim a gente esquece que toda essa diversidade é formada pela própria evolução com todos os seus processos evolutivos e eu acho que por conta das pessoas não terem dimensão da importância disso para a diversidade e para as ciências biológicas isso aparece pouco e de fato acho que isso é um gerador de problema na cabeça das pessoas tanto para quem faz esse tipo de programa quanto para quem entra em contato acaba não tendo dimensão do quanto a ideia de evolução é importante e aí de fato Deus das Vacunas cresce com tudo tem todo o potencial eu acho que esse é um dos problemas principalmente por se achar que evolução seria um tema muito complexo para criança mas não sei acho que existem maneiras mais didáticas de trabalhar isso ainda mais com todas as ferramentas que televisão pode oferecer com vídeos animações etc e não se precisa trabalhar o conceito puramente dá para trabalhar ele de uma maneira muito mais acessível para crianças de diversas idades eu acho que essa é uma falha mesmo por achar que a criança não teria capacidade de entender o que é um processo evolutivo é eu acho que tem essas duas coisas se for pensar na questão que o Marcos falou é uma representação de ciência que não é valorizada a biologia ela enquanto sei lá você vai divulgar a biologia falando de evolução ela tem pouco apelo para as pessoas a não ser para os biólogos ou para os outros cientistas infelizmente a gente acha isso super lindo super legal super divertido mas tem pouco apelo em relação ao sei lá o guepardo que corre mais rápido isso daí tem muito mais apelo isso tem muito a ver também com sei lá o tipo de entretenimento que a gente tem é um entretenimento muito imediato é um entretenimento empírico então é uma coisa que está acontecendo na sua frente e que isso vai te impressionar uma ciência do espetáculo então por exemplo coisas de ciência que fazem sucesso sei lá tirando o Pirula que é uma pessoa esquisita que foge as regras geralmente o que você vê de coisas de ciência legal são coisas bem espetacularizadas o show da física num programa da Eliana que ia lá o cara atacava uns pó branco num pó colorido e começava a sair fumaça e aí isso é uma coisa que mexe um pouco com como se apresentar esses conteúdos evolução é uma coisa que por mais que eu acredite que as crianças aprendam evolução você consegue trabalhar evolução com elas é uma coisa que é difícil de se trabalhar e pra se trabalhar você demandaria mais tempo demandaria um sei lá você tem que entender várias coisas pra conseguir entender a evolução então não sei não sei tem muitas coisas envolvidas por exemplo a divulgação científica é um mercado das crianças é a indústria é a indústria e tempo não é tão barato pra divulgar essas coisas então é mais fácil às vezes você só dar uma informação falar que o bicho é assim o bicho é assado do que trabalhar essa coisa com calma né é e acho que dentro disso tem a própria a própria pessoa não saber porque é um círculo vicioso né as crianças não sabem porque também boa parte dos adultos também não sabem acho que mesmo os adultos mais informados em termos científicos assim eles são ou mais curiosos que conseguem de alguma forma manter a sua curiosidade seu gosto pela ciência cara quantas pessoas fora da área das ciências biológicas a gente falaria que tem pleno domínio do conceito de evolução não vou nem entrar em processos evolutivos mas que saberia saberia o que é mais ou menos evolução são poucas então acho que é isso né evolução por incrível que pareça não tá na ordem do dia e é incrível como isso é chateador né é muito lamentável mas é incrível como a gente chegou nesse ponto acho que a Bia tocou num ponto assim muito essencial gostei muito do e-mail dela e aí aproveitando o que ela falou rapidinho o que ela falou é muito relevante mesmo principalmente essa falha educacional que a mídia não provee e muitas vezes não se vê adequadamente na escola é muito mais perigosa quando você tem uma família bem religiosa acho que foi o caso dela foi o meu caso eu acho que é o caso de muita gente no Brasil foi o meu também o seu também foi o meu também inclusive pra mim foi isso eu comecei eu comecei a me questionar sobre isso quando eu perguntei pra minha mãe porque que os dinossauros não estavam na bíblia e aí ela só falou assim não sei porquê e aí foi que eu falei tem alguma coisa espirrada nisso daqui vamos ver o que que está acontecendo é por isso que algumas vezes acaba sendo libertador as pessoas irem expandir o universo delas não vou nem falar abrir mão da sua espiritualidade ou religiosidade não necessariamente isso às vezes dependendo das pessoas isso é um fenômeno libertador mas só de você entrar em contato com conhecimento científico é uma uma porta que se abre que infelizmente nem sempre está tão fácil às vezes ela está bem trancada inclusive mas enfim discutimos bastante a Bia termina o e-mail dela da seguinte forma ah agora vocês já podem atualizar o sobre lá no site onde o Marx diz onde o Marx se diz professor de biologia e quem sabe num futuro tão distante mestre em ensino de ciências é de fato agora a gente já pode porque cara acabou o mestrado esse alívio não passa nunca viu já adianta então eu estou aqui contando os dias para esse alívio chegar cara a hora que ele chega parece que você sabe quando você está com aquela dor de cabeça que quando passa você fica numa sensação de alegria que você vê o mundo mais colorido que você fala assim cara é assim que é viver sem aquela dor de cabeça sabe quando você está com aquela dor assim que quando passa você fala nossa você tem isso? eu tenho cãibras só que as cãibras depois que passam continuam doendo mas tudo bem bom mas é basicamente um alívio olha já faz aí quatro meses que eu defendi e o alívio ainda está aqui é um plugin que você instagou é exatamente é um plugin mestre.exe no mais parabéns pelos episódios e feliz 2018 com carinho Bia muito obrigado Bia pelo e-mail excelente e-mail aliás acho que até surgem alguns possíveis episódios desse e-mail eu fiquei pensando na ideia de evolução e na divulgação aí e tal acho que isso é um tema bem legal feliz 2018 pra você também e estamos juntos por 2018 e por muitos anos aí dando tudo certo e acho que por hoje é isso muito obrigado pela audiência queria agradecer mais uma vez a Paula pela participação e vamos nessa? vamos então até a próxima falou tchau você nunca mais falou quando tivermos mais fichas ninguém fala até daqui 15 dias não faz sentido eu falar quando tiver mais fichas até daqui 15 dias ou quando tivermos mais fichas viu como faz sentido? você edita lá e deixa isso bonito eu não vou deixar nossa discussão até agora não tô tchau tchau Que você fica me entendendo? Que você fica me entendendo?